5x Benzema... 5x 5x Ufff, eu não quero... Eu não quero ter isso... Ai pá, levanta-te, caralho, f****, parecia que está no gelo 8x 10x 8x 21x Puff, parecia? 22x 21x 22x 23x 22x Foda-se. E é que o caralho, nós somos mesmo muito maus. Vai buscar. É que só podia, meu. É que só podia acabar assim. Tiver a medo. Faz-me um passo com força, meu! Epá, é que era um golaço! Ô Rafa, a ideia é em frente, meu. Não metas para o lado. Não acredito. Ai, Jesus! Que puto, eu até vou gravar esta merda. É que o caralho! Não, mano! Ui! Tens que pedir. Ai, eu fosse ao posto! Mano! Ai, cabra! Foda-se! Oh, preta! Foda-se, os deles metem no ângulo! Que puto, parece-me a trex! Foda-se! 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 A central mandou-me um tijolo para os pés! O balão cambia de dueta! Foda-se! Foda-se! Qual o segundo? Ui, golo! Amanhã só grave a desgraças. Chuta! Ui! Golo! Caralho! Finalmente! Foda-se! Vou começar a tentar para mim próprio. Will Dinger, vai buscar a caralho, eu nem acredito, o que é isto, vai buscar a caralho, Foda-se, eu nem acredito, oh Deus, foda-se, olha-me este cruzamento, olha, olha, ai, ai, eu não acredito, olha, foda-se, cortou-me antes da bola, me chato, pelo chão, vai, chuta, Foda-se, olha-nos, caralho, Tira a foto, Caralho, Foda-se, eu não acredito, Hoje já foram três, Fosse que Goulart e Mene, O que que passa? Estamos chegando, E o homem já nem faz caberitos, Foda-se, São Rafa, como tem corrido mal, Foda-se, era para ti, Ui, lindo, Caralho, Foda-se, cara, Caralho... Caralho... Se calhar fazemos mais um cao da segurança, Ia, caralho, Vai buscar a foda-se, Então, só tenho este o Rocket League, Foda-se, O Ivora! Sinceramente... Linda, aí é que desmarcação. Eu não acredito. Ai, meninozinho. Ai, meninozinho. Eu nunca soei tanto naquilo. Vou fazer tempo para tu vires, mas vinhas-me de trás. Antigamente essas bolas entravam todas. Foda-se! Está a Fernando Couto, cara. Podes for. Ui! Há tric. Há tric? Não, póker, não. Não, não, há tric. Desculpa, eu saio mesmo na altura ideal. Ai, puto! Como o caralho? Oh, puxa! Isto está a sair tudo. Como o caralho? É só ele e um triângulo. Como estes. Foda-se, não é que é preciso. Ui, pera, podes for. Linda. Não estou. Vamos, caralho. Ainda vamos buscar isto. Eu estou e o meu depois fica a olhar para a bola. O meu gajo tentou finalizar a Messi, mano. Foda-se. Mas porquê que eu tento ser o Messi, mano? Porquê que eu tento tentar ser tipo tabata? É que eu nunca ainda sei. Aí ia, foda-se. O que é isso que cortou? Foda-se. Foda-se. Como é que ele vai buscar esta luta? Ai, que tiro! Falei que eu já estou a marcar canjos como deve ser outra vez. No entanto. Ui, no entanto. Ai, meu Deus! É um mini. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Rôs. Ai, eu... Foda-se. E que... Ai, meu Deus aqui. ai foda-se tão mal ai não dá vai ficar ah zé linda ui perai ui linda anda apanha isso o preto chama-se tudo não muito bom ah pois é tira pede pede linda gol que gol mete linda vai esteja de rematar rafa só podia acabar assim ai é porque eu tenho lugar abaixo da merda que p... já viste guarda-redes defendem tudo linda este é bom ui que sorte ou puxavas a cueca da tua vida ou... ah tá fora só ganha em um lançamento cuidado ai a puta não é possível linda linda eles não estão a adiantar a equipa eu acho que estão nem sei tu achas os defesas muito à frente linda foda-se foi de bico foda-se 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 a eu não acredito que eu não vou ganhar esta bola foda-se Olha aqui o Maldini, a receber do peito. Lindo! Ai! Foda-se! Todos os recursos que tenho para conseguir fazer um golo. Olha... Tens, tens, devolve. Primeira. Linda! É que jogada! Finalmente, filha da puta, que jogada! Já não tenho espaço para te passar. É que jogada! Puta, eu estava ali parado, a bola foi-me parar no aspecto. Epá, foda-se, que sorte! É que passe! Calma! Linda! Foda-se, ganhei mesmo bem! E eu tenho um pouco mais nada disso! É um pouco mais, não acredito! Isso tem Ups! Ui, dá-lhe segundo! Foda-se! É não, Rafa! Esta preta é a 880, eu não percebo, olha para isso, está à frente, isso, não acredito, o homem falhou, o cabecimento foi a melhor merda, estava a esperar que fosse para ti, pois, foda-se, fica com caralho, para, cabeça, tiro, vou abandonar agora, ai, com caralho, tão mal, olha, foda-se, o que foi isto, nem remato, nem, ah, estás fora de jogo, ah, não, não estás não, ah, estamos passando, caralho, foda-se, oi, lindo, vai buscar caralho, vamos, eu não quero dizer, estáis lá dentro, caralho, joga na linha, que arremesse nas colinhas, essa merda aprende-se nas colinhas, põe, 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 põe vindo, cacarai, ah, como o caralho, muito bem grandes, olha, tem, segundo post, não acredito, oh 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 eu vou te me que é possível man ai já f0